Oi, eu sou a Tita, eu sou fotógrafa e hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês sobre algo que é muito importante já há 8 anos na minha vida. No mês de novembro foi o mês que eu decidi virar vegetariana e hoje eu vou contar pra vocês respondendo uma pequena tag, porque tem que ser pequena, porque cada pergunta tem um discurso e eu sei que não tem muito a ver com o meu canal, mas tem muita gente que me pergunta como é ser vegetariana, o porquê que eu virei vegetariana, se é de boa, se não é, se eu já comi carne na minha vida, se eu não comi. Então eu resolvi falar sobre isso, mesmo porque é um assunto super importante, não tenho intenção nenhuma de converter vocês, os meus peculiares. Eu sou uma pessoa que eu respeito a opinião de outras pessoas, eu não quero interferir nas suas crenças, nas coisas que você decide usar, deixar de usar. Então como é uma curiosidade de muitos seguidores aqui do canal, eu resolvi falar sobre isso. Mas se você se sentir inspirado ou inspirada, eu acho que é um caminho muito positivo que vocês vão entender, né, depois que eu responder todas as perguntas. Se você tem alguma dúvida, né, sobre isso, se você quer fazer mais perguntas pra mim, é só deixar aí nos comentários que eu venho aqui responder depois. Não esquece de deixar um joinha pra ajudar o canal e se inscrever se você ainda não é um inscrito. Pode discursar aí nos comentários, não tem problema. Aproveitando pra dizer pra vocês que eu estarei em Brasília, levando meu workshop no dia 25 de novembro, e tenho a data do dia 26 de novembro, livre pra ensaios fotográficos. Se você quer me contratar pra um ensaio, ou se você quer fazer parte do workshop e ainda tem duas vagas, é só clicar nos links que estão na descrição. São os dois primeiros links que vão estar aqui embaixo, então vai ser muito legal porque eu vou visitar os peculiares de Brasília. Então se você quer fazer parte disso, é só buscar mais informações nos links pra gente se conhecer e trocar ideias e clicar, né, fotografar juntos. Bom, vamos lá. São quatro perguntinhas, e como eu falei, rola um discurso em cada resposta. A primeira pergunta é, por que você parou de comer carne? Eu sempre fui muito, muito carnívora. Eu era daquela pessoa que defendia o McDonald's e nem ligava pro Burger King quando ele chegou no Brasil, eu gostava mesmo da carne lá. E hoje em dia eu passo na frente e o cheiro me dá um negócio assim meio estranho, sendo que toda a minha adolescência e juventude foi comendo carne, e carne do McDonald's, porque eu era completamente viciada nessa porcaria. Eu sempre comi carne, a minha família também é toda carnívora, meu pai, minha mãe, todo mundo. Eu acho que na minha família não existe nenhum vegetariano ou vegano. Então é complicado às vezes, né, nos rolês que a gente faz, nos churrascos de família, eu sempre tenho que levar o que eu vou comer. E sempre quando eu levo ou alguém se predispõe a fazer um prato vegetariano, acaba muito rápido, porque é novidade e todo mundo come junto. E é super engraçado, né. Eu sempre fui carnívora, mas também muito ligada à natureza, aos animais. Sempre defendi muito, sempre tentei mudar as coisas, né, ter hábitos diferentes. Mas certo dia, assistindo esses canais de natureza, né, tipo Animal Planet, Discovery, não lembro exatamente qual foi, eu assisti um documentário, era um documentário, um programa, não sei, que o cara do programa levava uma família, família da cidade e tal, pra caçar a sua própria comida. Ele leva lá as pessoas nesses lugares horríveis que você pode caçar animais, né, que é tipo um lugar só pra isso. E ele levou essa família, pai, mãe, filhos, e ele disse, ó, tá aqui as armas de vocês, e hoje pra vocês jantarem, vocês vão ter que caçar a sua própria comida. Assistindo isso, carnívora, normal, né, ok, vamos ver aí o que vai acontecer. E aí, eles estão lá se preparando pra caçar e tal, e aí quando eles já estão lá no lugar, ajoelhadinhos lá com a arma, aparece um animal, eu não lembro qual que era o animal, e eles não conseguem atirar no animal. Aí o cara fala, mas gente, vocês precisam caçar pra jantar hoje, dá no mesmo vocês saírem daqui, ir pra um restaurante, uma churrascaria, o que for. Vocês vão comer carne, a carne é aquilo ali. Então vamos lá, vocês têm que ir, e a família não consegue. Aí eu lembro até da mãe, né, da esposa, começar a chorar, ficou bem emotiva, assim, de tipo, não consigo, eu, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, que hipocrisia. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, e não é uma hipocrisia? Quando a gente se vê de frente ali, né, da situação, por que que a gente não consegue, né? Ok, alguns de vocês que estão assistindo, pode até conseguir, mas eu tenho certeza que a maioria não ia conseguir matar uma galinha, ou sei lá o quê, a não ser que você já tenha essa educação de morar numa fazenda, acordar, matar galinha, sei lá. A partir daquele dia, eu pensei, não, eu não serei mais hipócrita, porque eu defendo tanto os animais, tanto a natureza, e tô aí me empanturrando de carne, que eu não sei nem da onde vem, né, principalmente de uma rede de hambúrgueres que também ninguém sabe da onde vem carne, né, e sei lá, enfim. Aí eu falei, vou parar de comer carne, vamos ver o que que dá, né, porque você fica assim, né, tipo, será que eu vou conseguir? Peraí que, né, Silent Hill, aqui em casa, Silent Hill rola, tipo, umas três vezes ao dia, eu acho, né, tipo... E aí eu pensei, não, vamos tentar, caso eu não consiga, eu volto a comer carne, tá tudo certo, né, e tudo bem. Mas eu queria fazer um teste, vamos fazer um teste pra ver se eu consigo ficar sem carne. Isso foi há oito anos atrás. Hoje eu já estou no meu oitavo ano sem carne nenhuma. Quando a gente fala carne, é peixe, carne vermelha, carne branca, todos os tipos de carne eu não como há oito anos, tá? Eu fiquei uma semana, lógico, comendo ovo, arroz, feijão, batata frita, né, comecei a comer umas saladas e tal, né, alguns legumes que eu já gostava, e fui buscando. Foi uma semana difícil, porque eu ainda morava na casa da minha mãe, a comida que estava lá era comida da família, que não tinha muita opção, tinha ovo, tinha sempre uns legumes, arroz, feijão, então, tipo, foi aquilo que eu comi por uma semana. Não tinha coisas diferentes, tipo, berinjela, sei lá, abobrinha, essas coisas diferentes. E eu não avisei também, ninguém nem lembro, né, ninguém estava nem aí também. Eu não lembro de ter saído, porque faz muito tempo, eu não lembro de ter saído, tipo, Ixi, o que eu vou comer? Provavelmente eu comi um omelete. E aí, fiquei só uma semana de teste comendo só esse tipo de comida. Gente, a experiência foi, assim, bizarra, porque, bizarra num sentido positivo. Eu fui, assim, no banheiro a semana inteira, uma diarreia mesmo, uma lavagem, meu corpo lavou, lavou. E aí, eu fui procurar na internet. Por que que isso acontece? É normal? Tá rolando? E aí, eu vi que era normal o processo que algumas pessoas sofrem, outras não, outras simplesmente continuam normal. Mas no meu caso, talvez, por eu comer muita carne, não sei, o meu corpo sentiu falta, começou a eliminar aquilo, sei lá, não sei. Só sei que eu fiquei uma semana indo no banheiro. E eu era uma pessoa que não ia muito no banheiro, tipo, sério. Eu, a gente, fazer o número dois, tá, gente? Tô sendo tita, hashtag tita sincera. Eu não ia no banheiro, assim, todos os dias, número dois. Bizarro, eu tinha aquela pancinha fofinha, de prisão de ventre, que muitas mulheres passam por isso. De repente, eu comecei a ir no banheiro todos os dias. Eu achei até esquisito. Eu falei, caraca, tem que ir no banheiro todo dia. E aí, quando eu não tava em casa, né, tinha que achar um banheiro e tal. E aí, eu comecei a tentar ir no banheiro todo dia quando eu acordava, no mesmo horário. Ou sempre quando eu ia dormir. E começou a funcionar, começou a rolar um reloginho. E eu falei, nossa, que incrível. E aí, com o tempo, eu não voltei a comer carne. Eu não falhei nenhuma vez os oito anos. Tipo, foi incrível. É uma pessoa que comia muita carne e, de repente, não comia mais nada, assim. E eu realmente fui firme no negócio. Eu até me assustei, porque eu realmente achei que eu ia sentir falta. Mas eu não senti falta. Bom, então, eu comecei a sentir que meu corpo tava respondendo melhor. E que eu não sentia mais aquela fadiga, aquele cansaço. Eu comecei a ficar mais animada, mais ágil. Nunca fui te fazer academia, exercícios, esportes e tal. Mas eu me sentia mais animada. Acordava com uma disposição diferente e tal. E percebi que, realmente, não era só o fato de proteger os animais e não querer mais estar envolvida com aquilo. Era também saudável. E eu falei, nossa, é mega saudável. Eu estou melhor, eu estou me sentindo melhor. Ok, vamos continuar, né? Estou me sentindo bem. Por que não continuar? Vou conseguir. Já estava super feliz que eu realmente ia conseguir. Lembro que viajei pra Disney. E lá nos Estados Unidos, o veganismo, né? Você ser vegetariana, que é diferente uma coisa da outra, é mais fácil. Até dentro do parque já tinha um hambúrguer vegetariano. Aqui em São Paulo, onde eu moro, era dificílimo você achar coisas veganas ou vegetarianas, assim. Era bem complicado. Então, por um bom tempo, eu vivi de ovo, omelete, legumes diferentes. Até que eu comecei a aumentar o meu cardápio. E falei, não, eu vou ter que comer outras coisas. Porque você comer muito ovo também não é muito bom. E também já me sinto um pouco mal de ainda estar comendo ovo e queijo, né? E tal. Enfim, eu comecei a buscar mais coisas. Porque eu moro sozinha. Eu que cozinho, né? Eu que faço minha comida. Então, eu comecei a procurar berinjela. Comecei a comer mais massa. Pão, que eu adoro. Tipo, pão é maravilhoso. Não engordei. Não fiquei um boi. Porque só estou comendo massa, essas coisas. Não engordei. Continuei de boa. Meu peso, na verdade, ele nunca mais cresceu ou diminuiu, assim, drasticamente. Ficou uma coisa linear. Tipo, nunca mais, sabe? Teve essa sanfona, assim, bizarra. E comecei a comer coisas diferentes. Até que São Paulo começou uma moda de veganismo maravilhosa. Que às vezes a moda, o brasileiro cria modas que são positivas. Então, pra mim, isso foi extremamente positivo, né? Porque eu agora tenho lugares pra ir, pra comer aqui em São Paulo. Tem restaurantes específicos pra isso. Todo lugar que eu vou que não é vegetariano ou vegano, tem um prato vegetariano ou vegano. Principalmente hamburguerias, tem bastante. Isso não quer dizer que tudo é gostoso. É muito difícil você achar algum lugar que venda um hambúrguer realmente gostoso. É tudo meio sem sal, sem tempero. O povo parece que não tempera as coisas. Acho que a gente não come tempero, né? Então é extremamente difícil achar lugares gostosos, né? Que tenham hambúrgueres gostosos, comida gostosa. Mas tem. Quando você acha que você fica super feliz e volta sempre naquele lugar. Existem lugares também que você vai que não tem esse cardápio, mas eles são super prestativos em fazer um negócio sem presunto, um omelete, um prato sem a carne, porque às vezes vem um prato e aí vem presunto, vem carne, mas aí eles tiram. Mas também tem lugares ainda que viram e falam, né? Tipo, não rola. Não vamos fazer esforço nenhum. Mas, né? Isso é normal, isso acontece. Eu acho que quem é intolerante à lactose também passa por isso. Pessoas também que não podem comer outros tipos de comida. As pessoas diabéticas. Eu acho que todo mundo que tem, assim, uma alergia, alguma coisa, deve passar por isso em vários outros lugares, né? Então eu não fico me martirizando por causa disso. Não tem nada a ver. A segunda pergunta. O que você come? Nossa! Como eu ouço essa pergunta? E de pessoas olharem pra sua cara e falarem assim, mas o que você come? Não consigo imaginar. Você come o quê? Tipo, se você não come carne... Aí eu falo assim, Ué, eu só não como carne. O resto eu como tudo. Aí às vezes você vai num restaurante e a pessoa fala assim, Ah, então, é que eu não como carne. Aí ele fala, ah, mas tem peixe. Aí, gente, é o momento de você ajudar aquela pessoa a se informar. Tá? Você vira pra pessoa e fala assim, Olha, quando a pessoa fala que não come carne, carne é algo no geral. Peixe, frango, qualquer animal. Qualquer bichinho. Tem olhinho, boquinha, essas coisas. Então, é carne. E aí também tem aquele negócio, né? Ah, eu sou vegetariana. Aí a pessoa fala, ah, tem a parte de saladas. Como se você só comesse alface. Eu odeio alface. A única folha que eu gosto de comer é tipo agrião e rúcula. Até mesmo na família, família de outras pessoas e tal, te julgam, te tratam com preconceito. E às vezes elas nem percebem que estão gerando um preconceito. Sabe? Elas ficam assim na dúvida. E aí você tem que ter aquela paciência de informar a pessoa. Tipo, olha, eu não como carne, mas eu como massa. Isso inclui macarrão, lasanha, isso inclui pão. A gente come arroz, grãos, arroz, feijão, isoto. Eu sou uma pessoa que como ovo, que como queijo. Não gosto de tomar leite. Eu não gosto. Isso eu já tirei da minha dieta. Eu não gosto de beber leite. Era uma criança, uma adolescente que adorava tomar leite achocolatado. Tomava sempre. Não gosto mais. Não desce bem. Não sei. Gosto de café mesmo. O meu negócio é café. Chá, acho gostoso, mas o meu negócio é café, gente. Então a gente come grãos, arroz, feijão, risoto com queijinho, tomate seco. Gosto de comer legumes diferentes. Gosto de vagem. Odeio abobrinha. Tudo que é viscoso, ceboso, tipo ervilha. Eu odeio. Eu gosto de coisas firmes. Óbvio. Então eu como tudo isso. Olha só que incrível. Então às vezes quando eu vou num churrasco, as pessoas falam. Mas o que a gente faz pra você? Aí eu digo. Eu como pão de alho, que todo mundo come, que sempre tem. Esses queijos coalho eu até como. Sabe aqueles que vem no espeto? Mas eu não gosto. Não acho incrível. Eu não compraria pra levar, assim. Mas quando tem, eu como, né? Pão. Aí eu coloco vinagrete. Gosto de comer pão com vinagrete. Sem carne, sem linguiça. Não tem problema nenhum. Às vezes tem gente que é muito boa, né? Chefe, assim, de churrascaria e tal. De churrasqueira, né? Que coloca o tomate, a cebola, o pimentão na churrasqueira. Fica maravilhoso. Você corta, faz uma saladinha maravilhosa. Quando eu vou na churrascaria, porque eu não sou dessas pessoas que, tipo, sabe? Ai, eu não vou nesse lugar porque é esse lugar. Porque, gente, é realmente complicado viver nessa situação. Eu evito, mas às vezes acontece. Você tá com uma galera e você vai. Então, quando eu vou numa churrascaria, o que hoje em dia é completamente difícil, porque eu namoro uma pessoa e tenho amigos que não me levam em churrascaria mais e não vão também muito em churrascaria. Mas quando eu vou, quando acontece, hoje em dia a churrascaria tem um buffet ridículo de grande que tem um monte de folha, ovo de codorna, massas, comidas japonesas, né? Que não sei o que. Então, é super de boa. Eu vou comer em padaria, adoro comer em padaria, como bastante pão, omelete, sem presunto. Então, eu como muita coisa, gente. É que, tipo, o brasileiro, a gente tem uma cultura, né? De que o nosso prato tem que ser o arroz, feijão e uma mistura. Que a mistura é uma carne, né? De algum tipo. Então, a gente cresceu com isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos pratos lá é uma salada, um purê de batata e uma carne. Não tem arroz e feijão. Já lá no México, né? Os países latinos têm um arroz e feijão. Então, é a nossa cultura. De ter sempre arroz, feijão, bife e batata frita. Comi isso muito quando eu era criança, adolescente. E aí, quando você tira essa mistura, a pessoa fica, mas e aí? Você vai comer o quê? Em vez da carne, eu como a carne de soja. Hoje em dia, vende a carne de soja. Olha que incrível. Antigamente, você não tinha muito acesso à carne de soja. Ou se tinha, era caríssimo, né? Hoje em dia, não. Você compra, você hidrata, você faz uma carne de soja moída maravilhosa. E, gente, tem bife de carne de soja. Ai, Tita, mas esse negócio não tem nem gosto. Nenhuma carne sem tempero tem gosto. Ou você vai botar um sal, ou você vai temperar, ou você vai deixar lá marinando em algum temperinho gostoso, azeite. A carne de soja é a mesma coisa, não é mesmo? Então, é questão de você gostar de cozinhar, né? O que eu odeio e eu tenho preguiça de cozinhar. Mas, mesmo assim, aqui em casa eu consigo fazer. Uma massa com molho gostoso, cheio de legumes, com pimentão e tomates, queijo ralado. E aí, eu compro, às vezes, a carne de soja. O meu namorado, ele deixa tudo pronto pra mim. Eu só descongelo e faço de novo. E aí, tem essa história, que é a terceira pergunta. Você come ovos, leites e derivados? Eu sou aquela pessoa, ovo, lacto, vegetariana. Eu não sou vegana. Vegana não come nada que vem dos animais. Nem usa também. Eu também não uso couro, não gosto. Eu prefiro evitar produtos que eu sei que utilizam, que testam em animais. Então, é só questão de você se informar mesmo, porque você já vai estar ajudando e a sensação é maravilhosa. Pode ter certeza. Ainda, né, como, tipo, chocolate, que tem leite, né, manteiga. Como muita manteiga. Como muito queijo. E ovos também como bastante. É uma coisa que eu preciso treinar ainda pra conseguir me livrar disso, sabe? De ter uma vida mais saudável também. E conseguir trocar isso. São coisas ainda que tem uma praticidade pra mim. Porque como eu moro sozinha, tipo, fritar um ovo, fazer um ovo, você quer, é mais fácil. Nada é justificável, na verdade. Mas é uma questão de transição mesmo, que eu preciso fazer. E trocar por outras coisas que sejam mais saudáveis e que não venham dos animais. E a última pergunta. Você pretende voltar a comer carnes? Não. Depois de oito anos, se eu voltar a comer carne, é, tipo, ridículo, né? Não faz sentido nenhum, assim. Ai, mas e se o médico? Ai, se você ficar grávida? Ninguém morreu por ter ficado grávida e continuar vegana ou vegetariana. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários mais uma vez. Deixa seu joinha. Se você é uma pessoa que, né, tem aquele respeito por qualquer outra pessoa, ou pelos animais, ou pelo mundo, né? Respeito pelo planeta. Deixa seu joinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. E tchau. Tchau.